Olá, muito bom dia. Acidente entre duas motos deixa feridos na região norte. Flagrante no açude Araras. Cachorrinho atravessa a passagem molhada. E atenção, está faltando água na grande fortaleza. Agora, no JC 24 Horas. Um acidente foi registrado por uma câmera em Sobral, na região norte. Isso aconteceu no parque da cidade. Dois homens em uma moto aguardam para fazer uma conversão. Quando a manobra é realizada, eles são atingidos por um outro motociclista. Todos os envolvidos caem no calçamento. Um dos condutores ainda consegue se levantar. Outros três foram socorridos para o hospital Santa Casa. Ainda no interior do estado, olha só o que um cachorrinho foi capaz de fazer. Ele atravessou a parede do açude Araras, no município de Varjota. O reservatório está sangrando. Com tanta destreza, o bichinho nem parecia estar andando sobre tanta água. Apesar do risco, diz aí que o animal conseguiu chegar até o outro lado da parede. Mudando de assunto, atenção. Sete municípios da região metropolitana de Fortaleza, incluindo a capital, estão sem água neste momento, de acordo com divulgação da Cagesse. Destaque do portal GC+, a interrupção acontece pela substituição de um trecho da adutora que abastece a estação de tratamento de água Oeste e começou às 5 horas da manhã de hoje e segue até às 7 horas da noite. A previsão é de que a distribuição de água seja retomada às 9 horas da noite, ainda hoje. Para realizar o serviço, será necessário paralisar temporariamente o abastecimento em Fortaleza, Maracanau, Eusébio e em parte de Calcaia, Pacatuba, Maranguape e Itaitinga. Eu vou ficando por aqui. Mais detalhes você acompanha no portal gcmais.com.br. Tchau, tchau.